Muito, muito obrigado a você que nos acompanha pela TV Franca, canal 23 da NET, a nossa TV de Franca. E você também que gosta de curtir a gente aí com a orelha no pé do rádio. São mais de 60 rádios retransmitindo o nosso prosa, café e viola Brasil afora e até mundo afora também. Muito, muito obrigado. Pra encerrar o nosso programa de hoje, vamos de instrumental do Mestre Bambico. É uma música boa demais, um chorinho, um chorinho meio caipira do grande Bambico, que se chama função de violeiro. Que é a função dos violeiros, cantadores, que é alegrar o povo. Vamos lá? Mestre Bambico. Mestre Bambico. Mestre Bambico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.